Chup, 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 chup. Chup, chup, chup. ара combinar Ai, Malévola, você é incrível, minha querida. Que bom que você tá assistindo ao programa. Você sabe, eu sempre quis dizer Bom estar com você. Sempre quis ser apresentadora infantil. É... Desculpa! Tá no ar. Depois a gente fala, toma um chazinho de lesma Beijo Oi pessoal Oi Dá licença, dá licença, dá licença Dá licença Bom pessoal, voltamos Ao vivo O que você quer falar? A gente queria só falar aqui Madrasta, espelhosa, se olha no espelho Seu jogo é muito fácil Para o time vermelho 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 Diz estatua A gente também queria falar uma coisa só 1, 2, 3, 6, 9, 10 A, E, I, O O campeão é o azul Tá bom Muito fraquinho Bom pessoal, está na hora do desafio Meias desparceiradas Meias desparceiradas? Isso mesmo Eu recolhi algumas meias Chulezentas minhas Que eu não uso mais Por quê? Eu não uso mais Porque elas perderam os pares Ah tá É, então agora Um de cada na equipe Vai fazer o seguinte Vai juntar os pares Meia Atenção Atenção Vamos prestar atenção Atenção Você Filomena, venha cá Doroteia, venha cá Venha Escolha uma criança do seu lado Uma criança do seu lado Lucas Venha Lucas Quem não foi ainda? Vem amiga Vem amiga Milena, né? Bom, presta atenção Olha só Os pés estão todos misturados Vocês precisam juntar os pares Mas que folgada, hein? Os pés de meia Os pés de meia Certo? Vocês terão um minuto Para achar os pares Entendeu? Entendeu? Vale cinco pontos cada par junto Tá Certinho Mas o que faz com os pares? Nossa Você vai juntar, vai fazendo para e vai segurar O time pode segurar os pares? Vai dando pra você segurar E eu posso me jogar ali também? Pode, produção Nós dois? Pode Atenção, vocês terão um minuto com a pergunta Os quatro juntos? Os quatro juntos Juntos? Não Vermelho, vamos lá Atenção Vamos por fora Tem o suco Vai lá Vamos 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 Não tem nenhum par. Vai, Lucas! Mas não tem par que vai fazer um par. Nunca! 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 Aqui vai no par! Deixa o par! Deixa o par! Vai, querido! Ali, fila não, tá do outro lado! O que é que o par volta pra lá, senão ninguém acha nada. O que é que o par volta pra lá, senão ninguém acha nada. Não vale o time juntar! Não vale o time juntar! Não vale o time juntar! Ô, Teobaldo, não vale você fazer os pais, Teobaldo! Não, ela só me entregou! Eu tô de olho em você, Teobaldo! Acho que acabou! Acabou! Levantem-se! O que tem aí? Atenção! Socorro! Vamos, Broteia! Parece uma pata choca! Atenção! Silêncio! Ordem! Primeiro quero ver aqui! Não, aqui não! Pode deixar aí! Ah, não vale! Isso, eles separaram! Mas eles pegaram todas! Pode deixar aí! Só que tá na mão, ponta aqui! É isso, né, produção? Atenção! É! Levanta! Senta ali! Atenção! Vamos lá! Me mostrem os pares que vocês montaram! Estão fazendo um par ali! Não vale! A gente tem dois! Dois pares! Dois pares honestos! Um par! Sentidos mais honestos! Mostre pro pessoal de casa, por favor! Um par! Um par! Dois pares! Isso quer dizer que são dez pontos para a equipe... Vermelha! 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 Tio! Agora a equipe azul! Espero! Você, Doroteia! Eu vou ser São Paulo! Que eles sejam honestos! Eles estão separando agora! Eu não estou muito preocupada! Não faça isso! Um abraço! Vamos sentar agora! Atenção! Vocês estão me deixando maluca! Ah não! Você já veio assim! Vamos sentar todo mundo! Vamos sentar todo mundo! Senta! Senta! Eu confio no Teobaldo! Senta! Eu também confio! Quantos pares foram na vermelha? Dois pares para a equipe vermelha! Dois bem pedidos! É dois! Agora quantos pares para a equipe azul? Posso começar comigo? Eu vou pegar só o que está na mão do Teobaldo! É isso mesmo! Tem só! Espera! Espera! Segura! Calma! 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 Vamos começar! Um! Um par! Dois! Dois pares! Três! Três! Pronto! Foi isso! Quatro! Quatro! Cinco! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Atenção! Produção! Confere! Eles pegaram todos! Não foi nove! Um tava com um par errado! Um tava com um par errado! Essa menina! Então foi nove! Porque tinha um par errado! Era errado! Tinha um par errado! É! Tinha um par errado! É! Tinha um par errado! 45 pontos para a equipe azul! 45 pontos para a equipe azul! E 10 pontos para a equipe vermelha! 45! Noga! Vamos ver o placar total! Ah! Uau! Olha só, 70 para o vermelho, 105 para o azul. Azul, 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 azul. Silêncio. Ah, já sei, a gente tem uma chance ainda. Se a votação do Capitãozinho Verde for mais ponto pra gente, a gente pode ganhar ainda? Exatamente. Depois que acabou, depois que acabou o tempo, eles foram juntando pra trás. Verdade, eles pegaram tudo e depois... Isso é fofoca! O teu baldo conferiu, o teu baldo conferiu, é... Eu mandei... Se a gente juntasse, a gente ia ganhar do mesmo tempo. Estatuar! Gente, tá valendo. Mas eles estão segurando. Tudo bem, gente. Dá pra controlar a sua equipe? Calma, equipe, calma, equipe. Atenção, produção. O que que eu tinha que fazer? Agora... Vamos revelar a dupla vencedora do talento de sobra. É Tomara, Tomara. É Tomara, Tomara. Talento de sobra. Você votou, você escolheu e agora... A gente não sabe... Antes, vamos conhecer o meu segredo. Quem era de cada equipe? Quem é que representava a equipe azul e quem representava a equipe vermelha? Roda! terrível. Ariquem! Ele não viu, ninguém nunca viu. Vamos de novo. As equipes... As esqui... As equipes querem ver de novo. Prestem atenção. Ok? Ok. Roda VT. Mentra,ado. O que é a equipe? O que é a equipe? A dupla vencedora, quer dizer, a dupla vencedora, não é? Agora veremos o total, né, produção? Nossa, a dupla venceu. Voltem vocês dois. Vamos ver agora. Atenção. Valendo. Para a equipe vermelha, 30 pontos. O que? O que? Valendo. Suspense, gente. Que suspense? Eu estou nervoso já. Eu estou nervoso. Vai. Quem ganhou? E foram 10 pontos para a equipe azul. Estou ficando nervoso. Estou perdendo todas as minhas contas. Eu não sei fazer contas. Eu não sei. Eu só tenho 10 dedos. Atenção. Ai, gente. Suspense. Ai, gente. Estou ficando nervoso já. Eu estou ficando nervoso. Atenção. Placar final, 100 para a equipe vermelha, 115 para a equipe azul. Azul, 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 azul. Então, a equipe vermelha querida irá viver comigo em meu castelo como meus eternos escravos. Não! 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 Não, madrassa. Eu não posso me separar do meu irmão. Não! Não! E eu não posso me separar da minha prima. Trato é trato. Não! Não! Cada um para a sua equipe. Os meus amigos. Vai para a sua equipe. 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 Eu cuido bem. Dá para cuidar de nada. Você só. Eu cuido. A gente vai para o palácio da palácio. Tudo bem. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Ai, estou muito feliz de vocês terem participado e ajudado a escolher a equipe que será minha escrava eternamente. Fiquei. Fiquei. Nossa, tem uma carta! Olha isso! Tem uma carta, olha aqui. Um placado, um placado, um placado. Tem que ter mais todo mundo. É o meu doce presente para comemorar esse dia tão especial, que é o Dia das Crianças. Assinado, Duende do Quintal. Mas quem é? Não sei. E como eu percebi que vocês estavam em empuros, esse presente serviu como armadilha para neutralizar a maldosa madrasta dos livros dos contos de fadas. O Duende mandou. Ai, que Duende simpático. Pô, 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 pô. É que doce, meu senhor. Peraí, tem doce? Eu também quero! Peraí, eu também quero! Ai, eu também quero um! Eu também quero um! Levanta, madrasta. Caiu na sua cabeça. Levanta, olha lá. Calma, levanta. Quem eu sou? Você? Já sei! Já sei, lembrei meu nome. Você é uma vovózinha muito boazinha e veio aqui brincar com a gente. Lembrei meu nome é Elisabeth. Mas pode me chamar de Beth? Sim, tá bem. Beth Pitanga, pode ser? Pode, Beth Pitanga. Eu mostrei uma vovózinha muito boazinha que veio brincar com a gente aqui, não é isso? Uhum! 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 Você trouxe, Bé, surpresinha para todo mundo. Tem bolinha para mim? Uhum! 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 A gente pode aproveitar hoje o Dia das Crianças e brincar bastante! Dia das Crianças! Eu adoro! Uhum! Que sorte! Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! Pessoal, a gente vai! Eu também quero! A gente volta com mais brincadeira! Feliz Dia das Crianças! Até já! Vamos brincar, vamos brincar! Oi, vovózinha! Shhh! Vem brincar com a gente! Vem brincar com a gente! Vai! Estou melhor! Estou melhor! Tchau, 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 tchau